Fala pessoal, eu estou aqui na feira Manaus Moderna e hoje o Pega Tua Merenda é aqui. Bora que a gente vai conhecer um pouquinho dos problemas e também resenhar com o povo daqui da feira da Manaus Moderna. Vem comigo! E aí, quanto tempo tu trabalha aqui? Três meses. Três meses? Está enganando muito os outros? Jamais. O que tu faz aqui? Fala um pouco do meu trabalho. Serviços gerais. Tu está recolhendo as caixas, tudo. E aí? Deve muito trabalho? Demais. Quantas voltas tu dá na feira aí? Mais 50 voltas por dia. Dá quanto aqui, mais ou menos, em média, por mês? O salário? É, R$ 1.800 por mês. Tu é doido? Quer um marido, né? Quer mais do que? Só para fazer serviços gerais? É, serviços gerais. Tá bom, então. Bora lá. Como é teu nome? Newton Batista. E aí, Jamalendor, mano? Onde é que está a pimenta? Dá R$ 8,00, mano. Me rouba logo R$ 8,00 a pimenta. E aí? Está vendendo bastante? Sim, graças a Deus. Que bom. Só vende pimenta e o que aqui? Pimentão. Mas fala um pouco aí da tua banquinha. Nós trabalha com pimenta, pimentão. Cheiro verde? Não, cheiro não. Lá do Porto só é pimenta e pimentão mesmo. Só o cheiro mesmo? Sim. O cheiro só o da mulher? Só o da mulher. Então tá bom, tamo junto. Quanto é que dá o quiabo, mano? 5 quilos. Vende muito? Vende mesmo. E aí? Já tá vendendo bastante? Como é que tá o movimento aqui na feira? Tá bom, tá bombando, mano. Tá bombando? Aí, pô, bombando não pode. Opa! Tu é doido, ele me rouba logo. Puxa logo a carteira dele aqui. Como é teu nome? Meu nome é Chiquinho. Chiquinho do quê? Chiquinho do celular. Hoje estamos aqui no último dia de campanha da eleição da Feira Manaus Moderna para presidente. Para presidente. Me rouba logo a presidente. Sério? Hoje é o último dia de campanha aqui na Feira Manaus Moderna para a presidência da feira. Amanhã é o dia de votar. Vote 40. Me rouba 40. Olha só. Parece o tempo do Arthur. Vou até doido. Que é um marido. Até campanha o cara já fez. Olha aí. É, tá forte. E aí, tu quer o marido? Como é teu nome? Emily. Que acertado? Oi, acertaram a bichinha. Acertaram a bichinha, é? Essa aí é tua mãe, é? É. Parece, ó. E aí, quanto tempo vocês trabalham aqui na Feira? Mais de anos. Dez anos. Dez anos não tem, não. Deixa eu fazer essa conta. Dez anos eu tenho 31, 21, não. Faz mais de dez anos mesmo. E esse aí é teu? É. Quantos anos aí tem? Quatro. Estuda? Meu filho, você quer namorar comigo? Quer me cadastrar no Bolsa Família? Estuda. Agora vem uma menina. Fazer um casal, né? E aí? Mas depois da menina encerrou. Já. Vamos acertar de novo. Não, não, não. Tá bom, então. Então, vem. Vem, meu irmão. E aí, mano? Tá só na manha. E aí, tá vendendo o quê aqui? Nada. Só queimando vela, olha só. Pegou bem na Heine. Bora. Bora, chama. Hoje é o quê? Segunda? Segunda? Quinto, é? Quinto, tá se preparando pra sexta. Lógico. Mengão hoje, né? Mengão hoje. Ele perde ou ganha? Ganha, né? Tá jogando pedra com a mão esquerda, tu? Tá apestado, é? Onde é que tá o teu pacu? Pacu? Isso é tambaqui, né, pacu? Ai, que burro. Como é que é? É o marido, filho. Ah, tá. Você é o meredou? Olha aí, tu é doido. Olha aí o tamanho. Quantos quilos tem isso aqui? 15. 15 quilos? É do rio ou de viveiro? Do rio. E aí, o senhor vende muito aqui? Como é que tá o movimento? Tá bom. Ótimo. Tá ótimo? Tá movimentando bem? Com certeza. E esse aí é o seu secreto? Não, esse é o meu ajudante. E aí, como é teu nome? Ramon. Ramon? Ramon parece nome suspeito, né? É, Ramon Henrique. Tamo junto. E aí, já merendou? Tá nada, só mais tarde. Tá fazendo o que aqui hoje? Tô fazendo essas carnes aqui bonitas hoje, graças a Deus. Se eu comprar um quilo de carne. Seu cozinha é meu. Eu me livre, tô fora, mano. Aquele rapaz ali, ó. Aquele lá gosta, aquele ali. Bora aqui, abrinho. Bora aqui, bora aqui. Não chora, não chora não. Me rouba logo. Me diz aí. Me rouba logo. Quanto é que tá o quilo de carne? Não, me rouba logo. Se eu comprar um quilo de carne, dá pra vinte comer? É o quê? Ei, quem é pra parar de achar, ele tá doendo, hein, pô? Aí, eu tô me dando aqui, eu tô querendo um marido, né? Responde, dá pra vinte? Ele lá que sabe a resposta. Ele que sabe? Ei, essa goma é da boa? É da boa. É pra o cantar dessa goma. Não sei não, eu tô querendo um marido. A farinha tem que ser branca ou... Tem que ser ovinha. Tem que ser ovinha. É, tem que ser ovinha. Só na ovinha. Não, não vai. Tá bom, tamo junto. Tu já merendou? Claro, mano. E o seu doido, teu marido, tá casado com ele? Dá não, nós separamos, nós. Separamos, né? Eu tô com o Date 69, hein. Tá, galera. Ei, fala aí. Se eu comprar vinte quilos de carne, dá pra vinte comer? Dá até mais, mano. Só depende de você. É bicha. É bicha. Não tem conta daquelas casas velhas pra fazer que ainda existe aquilo aqui, mano? Não, existe, pô. Tem. Tu morava onde? Tu mora onde? Sempre eu morei aqui, mano. Tu mora em que bairro? É, centro. Centro? Me rouba logo, tu é doido. Já merendou? Que é o marido. Bora aqui. Salamaleco. Olha, achei o mal mel da feira. Não, tu é doido, mano. E Daniel Jones? Olha, dois artistas. Salam... Nem esqueci, deu o nome. Então, pessoal, foi isso aí. Tô aqui na Feira Maral Moderna. E esse foi o Pega Tua Merenda de hoje, ó. Quero te convidar a comentar aqui nesse vídeo em qualquer lugar. E já aproveitar pra botar o teu bairro. Quem sabe a próxima Pega Tua Merenda vai ser aí no seu bairro. Vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.